O atual presidente da Odebrecht, Rui Sampaio, demitiu o ex-manda-chuva da empresa Marcelo Odebrecht. A demissão foi uma determinação do pai de Marcelo, Emílio Odebrecht. Olha aí, o pai mandando demitir o filho. Você já viu isso por perto? Pois é, acontece. Na Bahia, Emílio, que preside a Kiep, eu não sei se é assim que se fala, Holden, que comanda a Odebrecht, mandou um advogado para avisar o filho na casa dele em São Paulo. Marcelo foi demitido por justa causa após a divulgação de e-mails enviados ao pai pela Folha de São Paulo. Nas mensagens, Marcelo acusa o pai de ser o responsável pela bancarrota da empresa que levou a companhia a entrar com pedido de recuperação judicial. Com a demissão, Marcelo segue como acionista minoritário da Odebrecht S.A. com 2,79% da empresa, mas perde benesses como motorista, segurança, assessor de imprensa, secretária e advogados, todos pagos pela empresa. Sampaio enviou um comunicado para os clientes do grupo Odebrecht. No e-mail, informa o desligamento de Marcelo e que o ex-chefão do grupo terá os mesmos direitos e deveres dos demais acionistas. A relação, Augusto, entre os dois já estava péssima há muito tempo. Eu li um monte de notícias a respeito disso, notícias de bastidor e tal. Aí tinha muita gente que não acreditava. Portanto, parece que o resultado está aí. Não sei se o Marcelo Odebrecht, como ficou preso mais tempo do que o pai, né? O pai nem ficou, né? É, o pai nem ficou. O pai, inclusive, foi dar depoimento, deu aquelas risadinhas, né? Foi chamado a atenção pelo juiz. Parecia estar contando causos, assim, como se não tivesse havido o grande esquema de corrupção envolvendo a Odebrecht. E o Marcelo Odebrecht tomou um chá de cadeia, ficou um tempão lá e deve ter adquirido um ódio danado. Olha, quando se mistura o ressentimento, né? Que é o oitavo pecado capital. O ressentimento e bilhões, não há família que resistem. Eu não conheço o Marcelo Odebrecht, mas conheci rapidamente, aí bastou esse contato para a gente ver como é que a pessoa é essencialmente. Conheço o Emílio Odebrecht. Eu não acredito que o Marcelo tenha feito uma única transação sem o conhecimento do pai. É impossível que isso tenha acontecido, não existe. E daí, evidentemente... É, o ressentimento por ter pago o pato, né? Claro, e aí você vai para a cadeia. Ele chegou à cadeia, como a gente vive lembrando aqui, convencido de que sairia depois de algumas horas. Mas, nesse tempo todo que ele permaneceu por lá, é evidente que ele foi assaltado. Não pela suspeita, mas pela certeza de que não é justo só ele levar a culpa enquanto o pai... Se o pai era o verdadeiro chefe da empresa, né? O amigo do... amigo ali no... Como mostra agora. Exatamente, então, ele viu que foi abandonado e os outros diretores aproveitaram a chance, como sempre ocorre, para subir alguns degraus, etc. Ele se viu afastado também do comando, todo queimado no mundo empresarial. Isso aí era inevitável, era uma tragédia shakespeariana, é anunciado. Não se reunifica mais uma família que chega a esse ponto. Zé Maria. É, ele foi demitido, ele não trabalhava há muito tempo, né? Não dava expediente, tinha todas essas vantagens que você falou, e mais um salário acima de 111 mil reais. Ele, por justa causa, não vai ter nenhum fundo de garantia. Esse fundo de garantia dele deve ser grande, né? Com um salário de 111 mil reais. E a gente pensava, né? Chegamos a comentar aqui, estranhar a relação dos dois e as farpas públicas, que se tratava de uma combinação, de eu falo mal de você, você fala mal de mim, mas no íntimo a gente continua uma relação boa e talvez fosse uma estratégia. E agora está demonstrado que não é. São linhas diferentes. O Marcelo não é inocente. Ele administrou e estava sob a responsabilidade dele, aquele departamento estruturado da Odebrecht, que aquilo ali é um primor em detalhes de corrupção. Eu nunca imaginei na minha vida que haveria corrupção com tamanho detalhamento, com os detalhes sórditos registrados de tal forma. Muito foi destruído nessa memória de corrupção, mas aquele departamento estruturado mostrou como funcionava a relação da empresa com os poderosos e como funciona aqui em Brasília esse jogo do poder. O Emílio, o pai, o amigo do amigo, fazia a relação geral do poder, falando direto com o presidente, e o Marcelo fazia aquela parte do dia a dia, fazia aquela parte sórdida, o trabalho sujo do lixeiro, de fazer essa relação de pagamento e relação direta. Então, os dois são culpados, mas o Marcelo Odebrecht operava e ele tentou evitar a delação premiada a todo custo. Chegou a dizer na CPI da Petrobras, lá em pleno depoimento, já preso, de que se as filhas dele, quando chegavam dizendo que a outra fez de errado, ele punia exatamente a que falou, dando ali uma demonstração de que não iria fazer a delação. Teve que fazer a delação, senão ele sabia que iria apodrecer na cadeia. Fez a delação e mostrou dados importantes. E agora, essa relação dele com o pai, isso aí é uma questão familiar, não entendo e não quero muito entender aí a relação, não. Porque quando a história está voltando, ou seja, quando as coisas vão ficando difíceis, é que se conhece verdadeiramente a personalidade das pessoas.